República 1039, oferecimento Gerovital, o revitalizante que te dá energia. Senac, multiplique suas chances, faça Senac. Caramba! Olá, como vai? Tudo bem, tudo bom? Bom dia, tá no ar o República 1039. E a gente começou aí com esses acidentes de rally, porque hoje mesmo você vai conferir uma aventura que eu tive aí que fazer, fui obrigado a fazer, participar de um rally de velocidade, que foi muito legal. E também porque daqui a alguns dias vai começar o Rally dos Sertões, que é a maior prova de rally que existe no Brasil. E olha só o que eu descobri na internet. Em 19 de janeiro de 2005, a organização do Rally dos Sertões decidiu impor um limite de velocidade para todos os participantes. Eles só podem chegar aos 150 km por hora. A medida foi tomada para diminuir o alto índice de acidentes, porque o bagulho é louco mesmo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas olha só, aqui no República só tem segurança e diversão, não é isso, Virgínia? Com certeza, Lucas! E hoje no República você vai conferir as aventuras no Rally de Velocidade, o bate-papo com a galera do Pânico, o que rola no Cineflix e na Estéreo Vale, e muito mais no República 1039. Sintoniza! E a gente vai começar então vendo as regras do sofá. Você se lembra que a gente está falando sobre política, conversando com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos? Mas antes a gente vai ver as regras. Dia 7 de outubro é dia de eleição. E você já escolheu o seu candidato? Se não, o República vai transformar o sofá num palanque para você escolher o seu. Nesse mês, os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos vão sentar aqui comigo no sofá. E essas são as regras. Serão as primeiras perguntas para os candidatos. Eles terão apenas um minuto para respondê-las. É isso aí, é o República ajudando você a escolher o seu candidato para o dia 7 de outubro. Regras esclarecidas e ditas. Bora ver então quem sentou no sofá. Quem é você? Antônio Alvã. Eu sou Antônio Alvã. Eu nasci, cresci em São José dos Campos. Acompanho a vida pública de nossa cidade já há muito tempo. Fui vereador muito jovem, com 27 anos de idade. Fui secretário de governo na gestão de Emmanuel Fernandes por seis anos. Fui candidato a deputado federal. Trabalhei no governo do estado. Enfim, eu tenho uma longa experiência na vida pública. E agora estou colocando essa experiência à disposição da população. Por que decidiu entrar para a política? Como todo jovem, eu tinha e tenho ainda o sonho de mudar e transformar o mundo. Resolvi entrar na política desde muito cedo, conforme eu já disse, com 27 anos. Me energia e vereador. Porque é o sonho nosso. O sonho de toda pessoa que entra na política, do jovem principalmente, é transformar o mundo. É mudar o mundo para melhor. E eu entrei na política com esse objetivo e estou aí sonhando, estou buscando mudar os rumos da política de uma maneira geral e principalmente na minha cidade. Então, isso me motivou a entrar na vida pública. Me motiva até hoje estar lutando. Você acaba sacrificando parte de sua vida, mas o que você dá para a população, para a sua cidade, é o ganho é muito maior do que você se omitir na participação da vida pública. Por que o jovem deve votar em você? Basicamente, o jovem deve adotar a nossa candidatura, votar na nossa candidatura, porque nós ainda temos aquele espírito de revolução, aquele espírito de mudança que todo jovem traz dentro dele. Nós vamos focar no nosso governo a atenção para o esporte, para o lazer, para a cultura gratuita, né? A população, principalmente o jovem, tem que ter acesso à cultura de uma maneira mais intensa, mais firme, sem que ele tenha que pagar por isso. Nós temos que melhorar o transporte público, porque o jovem hoje, basicamente, usa o transporte público. Eu entendo que o jovem deve adotar, apoiar e nos ajudar na eleição, porque nós temos esse espírito, o espírito de transformação. E como os jovens, nós continuamos sonhando com uma vida melhor. E basicamente, a prefeitura tem que buscar qualificar o jovem, tem que dar a ele condição de ele buscar o melhor para a vida dele, quando ele buscar uma profissão. Então, esse é um dos motivos que ele deve adotar a nossa candidatura. E olha só, no terceiro bloco tem outro candidato. Agora o que a gente tem é uma dica de filme para você curtir esse final de semana. Cherry é uma jovem que chega de uma cidade pequena na grande Hollywood e se depara com um cenário musical em plena ebulição com muitas bandas de rock e com todos os excessos da vida dos grandes músicos. Lá, ela conhece o lado duro da vida e acaba indo dançar num clube de striptease. A vida de Cherry chega ao limite, mas o verdadeiro amor é capaz de provocar grandes revoluções. Adaptado do musical de sucesso da Broadway Rock of Ages, o filme tem presença de Tom Cruise e Katerine Zeta-Jones. Acesse cineflix.com.br Tá afim de curtir esse ou outro filme na faixa? É só você ir agora no facebook.com barra república 1039, curtir a página do República e escrever pra mim aí, a primeira pessoa que fizer isso ganha um par de ingressos. O nome da ex-mulher de Tom Cruise, que é a estrela aí do Rock of Ages. Tá facinho, hein, gente? O pessoal também falou bastante, né? Tive um bafafá todo da separação. Escrever o nome dela somente, o nome dela ganha o par de ingressos do Cineflix. E hoje quem tá aqui no República também é a galera do Pânico na TV. Bacana, hein? Eu curto muito o programa deles, não sei se você curte. É muito legal. E quem vai conversar comigo nesse primeiro bloco é a Sabrina Sato, falando do seu dia a dia aí, da sua vida e umas coisas engraçadas também no Drops. Você tem a mania que nem eu, de casa do cabelo, assim, ó. É, eu tenho mania. Aí acha que é piolho, mas não é. Estilo, né? Não, eu faço isso pra bagunçar mesmo. Deixa eu te falar, Sabrina, você conseguiu uma coisa incrível, que é ser uma ex-BBB. Que ninguém lembra que é ex-BBB. Isso é muito trabalho. Porque eu faço o que eu gosto, eu faço isso no trabalho no pânico. E a minha família me ajudou muito sempre, meus amigos todos. Então acho que é isso, assim. Eu não sei como que explica. Agora, você tem saudade de ficar dançando? Que nem você dançava no Faustão, lá, assim? Eu danço ainda. Eu faço balé clássico, faço aula de dança. Seu pé é feio? Não, meu pé é bonito. É, mas é uma exceção, né? Porque bailarina tem pé feio, né? Não. Bailarina pode ser mais bonito, sim. É machucado, tem bora, tem tudo. Mas eu não acho feio o pé de bailarina. Eu acho bonito. Eu acho bonito. Sabina, você já foi convidada para ser vereadora uma vez. Você pensa nesse lance de política, assim, ou nem passa na sua cabeça? Não, eu nunca pensei. Eu gosto mesmo. Meu sonho sempre foi, desde criança, para a televisão. E eu amo o que eu faço. Eu jamais largaria o que eu faço para... Mas se você se candidatasse, eu votaria em você, sabia? Ah, não. Sabe por quê? Porque eu acho, assim, que você não pode... É... Eu não seria uma boa... Eu acho que tem que pensar... Tem que ter uma cabeça muito boa para resolver tudo para todo mundo. E... Eu prefiro trabalhar na televisão. Mas se você conseguisse ser prefeita de uma cidade como São Paulo? Não, não. Não, mas o que você faria? A primeira coisa que você tentaria é mudar. Ah, muita coisa, muita coisa. A primeira coisa é igualdade. Assiste a República, gente. Beijão. Gente boa, Sabrina. Tem o Emílio no próximo bloco. Tem também as Panicats. Por isso você não saia daí. Porque vai ter também ingressos para o show do Traje a Rigor. Hoje à noite, lá no Luso. Está afim de ganhar? Fica sentadinha aí que eu já te falo como.